Olá pessoas lindas do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. A primavera está linda, o tempo está chuvoso, porque é assim que tem que ser. Gente, eu adoro a primavera, amo de paixão. E hoje eu acendi um incenso de limão para espantar os mosquitos e também para aromatizar a nossa casa. Esse incenso é maravilhoso, se vocês pudessem sentir o aroma. Meninos e meninas do meu canal, olha que maravilha. A florzinha que eu trouxe lá do Nordeste, que eu sempre esqueço o nome, mas eu acho que é gazinha, uma coisa dessa. Ela é linda, ela atrai beija-flor, ela está no jardim, mas como eu gosto de retirar as flores para enfeitar a casa, para enfeitar os cantinhos da minha casa, eu sempre tiro e coloco numa garrafinha e vamos assim decorando o nosso lar. É tudo de bom. E eu estou muito feliz com a lágrima de Cristo. Finalmente ela floriu, eu mudei ela de lugar e percebi que aqui realmente é o lugar certo para ela ficar, porque aqui, gente, pessoal, está assim debaixo do telhado, mas pega sol e pega sombra. Então ela está que está, olha, como bem vocês já sabem, é uma crepadeira e ela está subindo, subindo, subindo e florindo. Eu quero que ela encha o telhado com os seus galhos de folhas e flores, porque é isso que me encanta. Gente, as flores são lindas, são muito delicadinhas. Realmente é fascinante. E aqui hoje está ventando bastante, viu? Parece que vai parar a chuva. Assim eu espero. Que lindo, gente. Final de feriadão. Como vocês estão? Espero que estejam bem. São maravilindas. Olha só que coisa graciosa essas florzinhas, gente. E as folhas dela? Muito ornamental também. Essa planta, ela tem tanto as folhas ornamentais quanto a sua floração. É linda. Então aqui eu acertei. Coloco sempre água de borra de café ou sobra de café coado sem açúcar para que elas venham florescer. Mas não é só isso. A gente tem que realmente acertar o lugar dela. E dessa vez eu acertei. Gosto muito da barba de velho. Eu acredito e gosto e acho assim que ela ornamenta perfeitamente bem. A barba de velho vocês podem pendurar em qualquer lugar que ela vai sobressaindo e vai fazendo uma harmonia nas plantas. Gente, lindas, 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 lindas. Essa aqui ainda está branquinha. Ainda vai sair as flores. Lindas. E a gerânia vem florindo mesmo embaixo do telhado. Ela não pega nada de sol e ela está linda. Sempre florindo, pessoal. A gerânia floresce o ano inteiro. E há aquelas pessoas que dizem Ah, mas a gerânia tem que ser de sol, sol pleno. Sim. Tem algumas que sim. Como a gerânia que não seja pendente. Aí ela vai sol a sol pleno. Mas a pendente, gente, ela gosta dessa luminosidade plena. E ela não está pegando sol. E quando eu comprei, eu já falei em outro vídeo para vocês, a pessoa que me vendeu disse Olha, não vai dar. Mas eu disse Eu acredito que dê. E deu certo. Ela está linda, maravilhosa, sempre florindo. Claro, não está cheia. Mas sempre está florindo. E, pessoal, aquela minha pileia que eu tinha dentro de casa, que eu apresentei para vocês no vídeo anterior, em um dos vídeos anteriores, ela realmente não sobreviveu. Ela morreu. Não foi para frente. E aí eu andei pesquisando e quero dizer para vocês compartilhar que ela realmente não é para dentro de casa. A menos que seja de plena claridade. Sua sala, sua cozinha, o ambiente que você tiver, seja de muita claridade, ela vai ficar muito bem, ela vai evoluir. Mas, realmente, ali naquele cantinho que eu tinha das minhas antiguidades com abajur, ela morreu. Então, aí eu fui no horto e encontrei essa lindeza e plantei aqui agora. Trouxe e limpei as suas folhas que estavam empoeiradas. Sempre passam um paninho, um perfex, né? Bem úmido, torcidinho, limpa as suas folhas. Elas têm um brilho maravilhoso. E olha para a minha surpresa. Ela veio com essa... É tipo uma floração que dá nela, né? Ela não é... Não tem valor ornamental, mas é uma delicadeza também que realmente, gente, eu amei ter encontrado essa planta. Ela está linda e daí eu coloquei ela aqui em plena claridade. Ela não pode pegar sol. Ela tem que ter uma terra úmida, solta. Não pode ser aquela terra socada. e ela vai muito bem. E eu acredito que agora vai dar certo. Se Deus quiser, eu creio. E ela está aqui nesse ambiente assim, dando aquela sua harmonia, o ar da graça. E eu estou muito feliz de ter encontrado a minha nova pileia. Espero que agora eu acerte no cultivo e vocês também, se não tiverem acertado, fica com essa dica. Ah, sim. A rega, gente, é assim somente duas vezes por semana. E eu realmente, na outra pileia, eu estava aguando assim, regando de três a quatro vezes na semana. Ela não gosta. Por quê? Ela é uma espécie de suculenta. As suas folhagens têm esse... Ela é suculenta. Então, se você regar muito, o que vai acontecer? Vai apodrecer a raiz e ela vai dar fungos e vai realmente morrer. Então, pessoal, fica com essa dica. Não rega muito, não. Só de uma a duas vezes na semana, basta. Em plena claridade. Como ela aqui está na varanda, eu acredito que agora vai. Bom, eu fico por aqui. Deixo um grande abraço, beijos da rua, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixe seu like, se gostar, compartilhe um comentário, vai me ajudar bastante. Desde já, gratidão a todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal.